A bolacha mais conhecida na caveira é a bolacha Vitória, nas alturas. Mas bolacha na praia, na altura, na média de 79, que eu tinha ninguém que fazia bolacha na praia. Então, tem um colega que está na marca, que é o Lulu, ele foi um grande padeiro, trabalha na Chicote, aquele tempo. Então, eu tive muita curiosidade para a bolacha. Depois, nós tínhamos que ir trazendo transparência de bolacha na praia um senhor, que se chama Alexandrinho, de Santo Antão. E vinha de Santo Antão e trabalhava na praia. Trabalha na casa da dona Mina Bento e muito imitamente a criava, não é? Depois, lá, alguém batu o galmão que está fazendo bolacha, mas na praia tinha bolacha. Depois que ele é bem, não está fazendo aquela bolacha, mas o cara é uma bolacha. Filma hoje não tem bolacha de qualidade, era uma bolacha feita assim. Na praia, eu estou fazendo bolacha na altura. E o nosso primeiro cliente que fazia bolacha própria, de praia, foi a minha colega, que está na marca de uma Lulu, na praia que existe a bolacha. que existe a bolacha e exportado de São Vicente de Papai, que já tinha bolacha. O nosso foi um dos que começa a fazer bolacha na praia e foi a minha colega, que está na marca nas alturas. Música 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 Música